Eu conheci o Proença quando ele ainda estava naquele salão provisório em cima da Pelu, no jardim, né, e, enfim, eu quis cortar o cabelo com ele e a hora que ele encostou no meu cabelo, eu achei que meu cabelo mudou, mudou de textura, mudou o caimento dele, aí eu nunca mais cortei com ninguém, só o Proença encosta no meu cabelo, é engraçado que a hora que ele encosta no meu cabelo, o cabelo fica com outra cara. O Proença me contou há alguns anos que ele estava fazendo a casa dele com o Fabrício, que é um colaborador da Vogue já há muitos anos, há mais de 10 anos, né, então, assim, a gente já sabia que vinha alguma coisa muito legal. Conhecendo a casa, eu pensei, bom, ela tem um ar retrô, né, então tem muita peça de antiguidade, etc, muita textura e muita estampa. Eu acho que tinham que ser roupas que tivessem um ar vintage e que tivessem esse jogo de cores interessante também. Então, a Raquel Lionel, que fez o styling pra mim, eu falei assim pra ela, eu quero estampas que pareçam tecidos de decoração, né, então, assim, não necessariamente florais, porque eu não acho que tem muito floral aqui, mas, assim, é outro tipo de tecido, tecidos vintage, tecidos que remetam realmente a cortinas, tapetes, estofados, né, e a ideia da foto é que fossem mulheres que parecem objetos de decoração da sala, né, Então, a ideia era que todo mundo meio que tivesse misturado com o que a gente tem aqui em termos de decoração. Proença é uma pessoa muito gostosa de estar com ela, é uma pessoa muito gostosa de estar perto. Então, eu acho que não é à toa que ele tem tantos amigos que estimam, assim, genuinamente por ele. Quando eu comecei minha carreira, que eu comecei a fazer meu cabelo nos salões mais badalados, assim, eu conheci o Proença, que trabalhava num salão, onde eu fazia minha cor e meu corte, e desde então foi um amor louco, e eu sigo o Proença onde quero que ele vá, e tô com ele desde então. Bom, eu e o Proença, nós nos conhecemos no trabalho que eu fiz pro desfile do Carlos Miele, quando a gente bateu o olho, disse, esse cara é mara, e não tem tempo ruim com o Proença. Então foi aí que baixou a primeira vista. Tá incrível, vai ser uma edição e tanto, tá linda a matéria. O Pro se tornou esse talento todo que precisava crescer, se tornou o próprio nome, seu próprio profissional assinando, o Marcos Proença. E continuamos essa bela história aí, não só profissional, como também de amizade. E ele é meu padrinho de casamento, é muita responsa, ele tem muita coisa envolvida. O Pro é amor, o Pro é bondade, o Pro é uma pessoa iluminada, ele é completamente fora da curva. E eu acho que ele nasceu pra fazer isso que ele faz, que é transformar a gente no melhor que a gente pode ser. Ainda não tinha conseguido conhecer a casa dele, passar aqui, então eu tô super feliz. A casa tá a cara dele, você vê assim, cada detalhe. Ele já me deu vários toques, eu tô louca atrás de várias coisas que estão no apartamento dele, que eu vou copiar pro meu. E, nossa, eu tô super feliz, ainda mais fazer uma foto com ele, pra Vogue, né? É incrível. E, nossa, eu tô super feliz, ainda mais fazer uma foto com ele.